Ao ir com o forte momento, vai dizer neste momento Aquele dia foi embora da cidade Aquele dia o vento de dessa igreja Cadê o jovem? Fazer mais um ciclo de oração Que as crianças que cantavam e a filha que adoravam Elas também foram embora pra sear Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento Aquele povo foi embora pra sear Muitos crentes desviados vão voltar Procurando os irmãos para a reconciliação Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento Aquele povo foi embora pra sear Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento Aquele povo foi embora pra sear Tem mais alguém pra Jesus? Amém